A proximidade do casamento de Muda e Tibério e de Juma e Jovem tá fazendo o Filó pensar na própria vida. Eu mesmo. Tô junto com o Zé faz um par de anos e nós nunca aqui... que pensamos em casar. Vocês nunca trocaram no assunto? Só falar casamento e o Zé, ó, rompia todo. Será que não era bom vocês aproveitar o vigário e se casar junto com nós? Hoje, Pantanal. Pantanal.